A regulamentação do novo regime automotivo, anunciada pelo governo federal em outubro com o plano Inovar Auto, foi o estímulo final para a Jack Motors iniciar a construção de sua fábrica no país, ação que era prevista desde o início das atividades da marca em março de 2011. A cerimônia de descerramento da pedra fundamental aconteceu em 26 de novembro, no local onde será construído o complexo industrial Jack Motors, em Camaçari, na Bahia, e contou com a presença de importantes executivos e autoridades da China e do Brasil. O evento teve a participação do presidente da Jack Motors Brasil, Sérgio Habib, do Charmanda Jack Motors China, Anjin, do embaixador da China no Brasil, Li Jinghang, do prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, também do governador da Bahia, Jacques Wagner, e do ministro do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, Fernando Pimentel. O decreto Inovar Auto, ele viabiliza completamente a fábrica, a nossa fábrica aqui, conforme diz o governo do governador, ele privilegia quem quer investir no Brasil. O Jenshin, o nosso futuro deve ser mais importante para o Rio de Janeiro. É a consolidação do Parque Automotivo da Bahia, isso vai abrir espaço para novos investimentos aqui, de fornecedores, e eu não tenho dúvida que aqui é só um começo. Um empreendimento que nós já sabemos que está fadado ao sucesso, que é a Jack Motors fabricando carros aqui em Camaçari. A cerimônia foi prestigiada por clientes da marca, parceiros, fornecedores, autoridades e jornalistas, em um total de 850 convidados. Após o descerramento da placa, o ponto alto da cerimônia foi a cápsula do tempo. Um Jack J3, um dos símbolos da história da marca no Brasil, foi colocado sob a terra no terreno da fábrica, onde permanecerá durante os próximos 20 anos. Mensagens formuladas por visitantes do Salão do Automóvel, assim como fotos e textos de internautas inscritos no site da marca, foram depositadas no J3 e serão revistas apenas no dia 26 de novembro de 2032. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, eu não sei se eu vou estar no meio de vocês, eu não sei quem vai ser o presidente da república ou quem vai ser o campeão de futebol daqui a 20 anos, mas o que eu sei é que hoje eu estou realizando um sonho, que é fazer a nossa fábrica aqui na Bahia. Obrigado, pessoal. A ação ilustra o comprometimento de longo prazo da Jack Motors com o país. O J3 usado na cápsula do tempo é um dos primeiros veículos da Jack Motors trazidos ao país em 2010, que rodaram 2 milhões de quilômetros para testes e adaptações às exigências do mercado nacional. Essa unidade do J3 é a campeã em quilometragem. Tem 243 mil quilômetros rodados. O programa de investimentos para o complexo industrial Jack Motors é de 600 milhões de dólares e o término das obras está previsto para o final de 2014. A capacidade produtiva será de 100 mil unidades anuais, o que vai gerar cerca de 3,5 mil postos diretos de trabalho e outros 10 mil indiretos. Além das tradicionais etapas de produção, o complexo vai contar com um centro de desenvolvimento de novas tecnologias, centro de estilo e design, laboratórios de acústica e controle de emissão de poluentes, pistas de testes e centro de capacitação profissional. Legenda Adriana Zanotto